Naquela vez Ele voltava as cordas E hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa Ele juntava a gente E cantava o bem Teus irmãos E os teus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que eu ia tanto Uma mesa no banco Uma casa e um jardim Se eu souber de um ano Dói a vida Esta dor tão doída Não doía assim E agora vem a mesa no sala Onde ninguém mais fala Do seu manuinho Naquela mesa Tá faltando ele A saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa E eu sentava sempre E contava o bem Teus irmãos E os teus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho E mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no banco Uma casa e um jardim Se eu souber de um ano Se eu souber de um ano E eu não sabia que doía tanto Esta dor tão doída Não doía assim E agora que a minha mesa não está Onde ninguém mais bola do seu rosto ruim Naquela mesa tá faltando eu E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando eu E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando eu E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim Os teus dos trem open E a saudade dele tá doendo em mim E aauerra vem E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim Ariyoruz aqui Eu também tô não